Existem dois tipos de declaração, o modelo completo e o modelo simplificado. O modelo simplificado não pode fazer a doação, e aí eu volto a dizer. Tem aquele que não precisa declarar, já falou que não é nada com ele, então ajuda a divulgar. Tem aquele que faz no modelo simplificado e que também não pode doar, porque no modelo simplificado não pode doar, porque ele já tem o desconto padrão, então ele não pode doar, mas ele também pode nos ajudar. Ah, eu não posso, mas meu amigo de cadeira aqui do lado pode, tá certo? Então quem pode doar? São aqueles que fazem as declarações no modelo completo. E quem é que faz no modelo completo? O próprio sistema, ele é muito auto-explicativo, o sistema é muito bom, e ele já indica para você, depois que você coloca todos os dados, ele já indica para você qual é o melhor você fazer, se é no simplificado ou se é no completo. Quem vai declarar no modelo completo, com certeza terá mais vantagem no modelo completo, são as pessoas que têm dependentes, auxílio alimentação, saúde, planos de saúde, previdência do plano PGBL, que é específico para isso, doação de escola, pagamentos escolares, enfim. Quando você tem muito pagamento dessas características, você joga como desconto, e isso aí vai abater no seu imposto a pagar ou a restituir. Mas não é isso que vai determinar o valor que você pode doar. O que vai determinar o valor que você pode doar? Porque as pessoas confundem muito. O quanto eu posso doar em relação àquilo que eu vou pagar? Não tem relação isso. Quando você recebe seus rendimentos, antes de você colocar as deduções, já é calculado o imposto. Chama-se imposto devido. Então você pode doar, eu até acho que eu deveria falar, você deve doar 3% desse imposto devido. Então não tem nada a ver com aquilo que eu vou pagar ou com aquilo que eu vou restituir. Por quê? Quem paga pode doar, quem restitui pode doar também. Então as duas coisas podem acontecer. E não tem nada a ver com o imposto devido. O imposto devido é um imposto maior. Então você tem um imposto a pagar de R$ 3 mil. Maravilha! Não é 3% sobre R$ 3 mil, e sim sobre o imposto devido seu. O imposto devido seu, por exemplo, ele deu R$ 20 mil. Então 3% de R$ 20 mil. Esse é o valor que você pode fazer e deve fazer a doação. E aí vamos pensar assim. 3% de R$ 3 mil. Está certo? Ah, vamos supor que a pessoa deu... O cálculo é feito tudo pelo sistema. Deu R$ 500. Maravilha! Ele vai lá na declaração, se ele ia pagar R$ 3 mil, ele vai pagar R$ 2,500. R$ 500 já vai ficar aqui no município. No mês de julho está na conta do Conselho Municipal do Idoso. Se ele tiver um imposto a restituir de R$ 3 mil, automaticamente o sistema vai elevar esse imposto a R$ 3.500. E vai ser corrigido quando ele receber a sua restituição. Só que ele tem que pagar dois DARFs. Perfeito? Tem R$ 3 mil, ele paga um DARF de R$ 2,5 e um de R$ 500. É o mesmo valor, apenas que um fica aqui no município. Então é muito tranquilo. O sistema faz isso automaticamente. Não tem trabalho nenhum. E ele já fala para você se você pode fazer no simplificado ou se pode fazer no modelo completo. Então quem tiver no modelo simplificado, não vai nem aparecer a possibilidade de doação. E o sistema é tão completo que se você colocar um centavo a mais na doação, ele não deixa você fechar. Ele avisa que você tem ainda um centavo para doar. Aí se você quiser acertar, tudo bem, senão ele pergunta de novo para você poder finalizar. E aí eu quero aproveitar e dizer o seguinte, no imposto de renda, eu não tenho procuração para falar, mas você pode fazer as duas coisas. Doar para o conselho do idoso e para o conselho da criança e do adolescente. Uma coisa não invalida a outra. Então veja bem, se eu tenho 3% para doar, eu posso doar 3% para o idoso, 3% para a criança e para o adolescente. Então veja só, se é 500 aqui, é 500 aqui. Se eu tinha 3 mil a pagar, eu vou ter só 2 a pagar. Aí eu vou recolher mais duas DARFs de 500. Perfeito? O imposto a restituir também. Se eu tenho 3 mil a restituir e eu doei 500 para a criança, 500 para o idoso, eu vou ter o valor acrescido à minha declaração. Só que eu tenho que fazer o recolhimento das DARFs separadas. Então, esse movimento, por isso que eu disse, você vai ter que pagar. Você não vai ter como. Aquele que vai restituir, sim, ele tem que ter um pouco mais de benemerência. Porque ele pode ficar quietinho no canto dele e esperar chegar daqui 4 meses a receber a declaração dele. Mas se ele falar, puxa vida, não vai sair nada do meu bolso. Eu vou recolher 500 agora e vou pegar esses 500 daqui na frente corrigido. Entendeu? Então, é uma questão de você conscientizar a população. Por isso que eu digo que ninguém está isento de nos ajudar nessa ação. Aqueles que não podem colaborar efetivamente, colaborem na divulgação. A gente precisa muito da divulgação. A divulgação é de suma importância.